Jotinha, olha o Jotinha aqui, olha o Jotinha aqui, olha o Jotinha aqui, não! Fala rapaziada, beleza? Bom, vocês estão bem-vindos a mais um vídeo, e bom, não é mesmo, minha garganta. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar um mod pra vocês, pessoal, muito bacana, né? Por isso que eu tô nesse mapa reto aqui, pessoal. Vocês já jogaram GTA V no Minecraft? Sim, GTA V. É que aqui eu não achei nenhum mapa de cidade de Los Angeles, San Diego, cidades de Estados Unidos. Eu não sei mais ou menos, eu nunca joguei GTA V, eu só joguei um pouquinho, porque eu tô esperando chegar na minha placa de captura pra gravar, né? Eu não joguei muito, então eu não sei muito o que falar. Mas, pessoal, eu achei esse mod incrível, sério, eu achei esse mod incrível, ó. Ó, aqui acaba os negócios do Minecraft, né? Olha o tanto de coisa que ele adiciona, pessoal. Olha o tanto de bloco, olha o tanto de bloco, olha o tanto de negócio. Eu gosto de muita coisa, tipo, fazer rampa de skate, tem muita coisa bacana, pessoal. Então, vamos começar aqui pelo básico. Não vai dar pra mostrar tudo, pessoal, senão eu vou ficar, tipo, dois dias mostrando aqui, né? Vou mostrar mais ou menos o básico, né? Tipo, os blocos diferentes que adicionam, ó. Muitas cerquinhas assim. Esses blocos também quero mostrar. Vamos ver o que mais. Rampa. Mais rampa. Vamos ver o que mais. Isso daqui é todo mundo da cor, né? Isso é janela. Beleza, beleza. Isso daqui é madeira. Adicionam algumas madeiras diferentes, né? Como vocês podem ver aqui, né, pessoal? E algumas plantinhas também que não vale a pena mostrar, eu acho, né? Ó, como vocês podem ver, adicionam uns blocos, metade de um bloco, tá ligado? Tipo, pra dar um efeito mesmo de cidade, sabe? Tipo, ó. Fica bem da hora, ó. Fazer uns quebra-cabeça assim, sei lá, muito louco. E aí, cara, por assim. É, dá pra fazer um negócio assim muito louco. Tem essas cerquinhas assim, bem diferentes também, que... Que parece mesmo cerquinha da vida real, né, ó. Vocês podem ver. O que é isso? Que isso? Ah, isso daqui, pessoal, pra ser tipo aqueles negocinhos que ele pula no GTA, tá ligado? Uma moretinha desigual dos Estados Unidos. Ó, umas rampas, ó. Dá pra fazer uma rampa. O que será que dá pra fazer com mais? Ó. Ó. Pra assaltar de carro aqui, ó. RUM! Sim, pessoal, tem carro. Vamos fazer uma rampa gigante? Vamos lá, vamos fazer uma rampa gigante. Calma. Aqui. Oi, tá ficando massa, hein? Ó, ó, ó. Sai aqui, ó. Bom. Isso daqui, o quê? É rampa também? É rampa também? É rampa de outra cor, né? Vamos ver se vai ficar certinho. Ah, vai ficar certinho, ó. É rampa de outra cor. Vamos ver o que mais adiciona aqui, pessoal. Tem muita coisa diferente, muita coisa diferente. Eu recomendo muito que vocês baixem aí, pessoal. Vai estar aqui na descrição o... Vai estar aqui na descrição o... Como é o nome? Como é o nome? O site, pessoal. Pra vocês baixarem que era um technique, né? Que vocês baixem um technique... No próprio technique, vocês já colocam um RLzinho lá que vocês conseguem de boa, né? É bem simples, então vai estar aqui na descrição, beleza? Vamos ver o que mais adiciona. Vamos deixar aqui assim, ó. Se a gente já usou. Que isso. Que final. Tem muita coisa, pessoal. Tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Olha isso. Olha o tanto de coisa. Nossa, tem o mod das armas do Flow Mod. Nossa, pode crer, velho. Esse mod é da hora. Esse mod é da hora pra caramba. Vou até pegar RPG pra dar um cheiro. Vou pegar RPG. Vamos ver o que mais tem. American Coin. Entendi. Nossa, tem carro, pessoal. Caralha. Cá, cá, Cacilda. Cacilda, meu. Tem carro, meu. Vamos ver o que é isso daqui primeiro. O que é isso, meu? Isso daqui parece um tipo de um funil, né? Isso daqui, ó. Nossa, olha lá. Que da hora, meu. Muito massa. Agora vai tudo de tudo. Ótimo. Ai, eu ia subir essa rampa aí com o carro. Eu sou muito pouco. Vamos pôr o carro pra vocês verem. Olha o carro que da hora, pessoal. Olha essa Ferrari. Olha que da hora. Vamos ver esse. Vamos ver esse. Nossa, é um tanque de guerra, meu. É um tanque de guerra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver esse. Nossa, carro de exército. Outro Ferrari. Vamos ver se dá pra andar. Vamos ver se dá pra andar. Deixa eu entrar aqui. Não dá pra andar. Não dá pra andar. Como que eu saio do carro? Como que eu saio do carro? Aí, saí, saí, saí. Meu, como que eu piloto esse carro? Eu quero pilotar. Será que... Deixa eu entrar nesse daqui. Esse daqui é bacana. Ó, esse sai. Esse sai do carro. Ah, eu acho que vai precisar de gasolina. Pera aí. Deixa eu pegar aqui no meu Game Mode aqui. Fua. Eu acho que vou pegar esse daqui mesmo. Diesel. É mais econômico. É mais econômico. É. Põe aqui. Vamos deixar carregando um pouco. Ó, é esse daqui. Deixa eu deixar ele abastecendo um pouquinho. O melhor que mais tem pra vocês verem, pessoal. É um mod muito bacana, velho, pessoal. Se vocês quiserem, até eu posso fazer uma série com alguns outros youtubers, pessoal. Vou chamar bastante youtubers fazer uma série de GTA no Minecraft. Eu acho que ficaria bem bacana se vocês gostarem aí, gente. Macho mapa de cidade, pá. O Flamod eu não vou mostrar, pessoal. Vocês estão carecas de saber do Flamod. Nossa, tem um avião. Tem avião. Meu Deus do céu, tem avião. Miguel. Miguel. Miguel que tem avião. 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 Tchau, repito. Eu não quero mais a diferença. Tem avião. Tem jatinho. Meu Deus do céu. Que coisa épica. Nossa, velho. Tem lançar chamas, meu. Tem lançar chamas, meu. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. O que isso? Parece cocô. Vamos ver o que mais tem. Nossa, tem umas marretas igual do GTA. Mano, tem alguma coisa me irritando com o barulho. Ah, é você. Fica uma machadada. Vai tomar uma machadada. Vai tomar... Ah, não dá muito dano. Não dá muito dano, não. Não dá um de dano. Mas vai tomar uma machadada. Vai tomar me irritando. Toma. Toma, gelé. Toma, moeba. Morre, boi. Vamos ver esses aviões aqui, pessoal. Nossa, olha que avião fera, velho. Mano, o cara que tem esse avião... Meu Deus do céu. Eu tô de parabéns. Vamos ver esse. Nossa senhora. Olha esse, velho. Olha esse. Vamos ver esse vermelhinho aqui. Mano, olha isso. Olha isso, pessoal. Que coisa foda, velho. Olha que coisa foda, meu. Nossa, eu tô de cara. Olha esse, olha esse, meu. Tem muito mais. Tem muito avião. Vamos tentar espalhar todos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Cadê, cadê os aviões? Cadê os aviões? Os aviões. Eu gosto muito de avião, mas eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de voar de avião. Sabia, pessoal. O que é isso daqui? Eu quero ver esses negócios aqui também. Vamos ver. As armas eu não quero mostrar. Deixa eu acertar um... Careca. Deixa eu ver. Tem helicóptero. Nossa, tem o Santos... Aquele helicóptero do Santos Dumont, parece. Tá ligado? Nossa, tem um helicópterozinho aqui, ó. Que bonitinho. Tem o que mais? Tem... Nossa, tem muita coisa. Tem esse helicóptero. Isso daqui. Vamos ver, vamos ver. Nossa, helicóptero de guerra. Helicóptero do exército. Olha que da hora. Sai da fila, tá? Deve dar, né? Não dá pra eu entrar. Dá sim, dá sim, dá sim. Opa, aí. Sai. Eu é ejetor. Deixa eu entrar aqui de novo. Aí, entrei. R. Deixa eu pegar um negócio. Deixa eu pegar a gasolina aqui. Foi eu de novo. Acho que eu vou pegar o mesmo, né, meu? Porque, sei lá. Acho que eu vou pegar o mesmo. Vai, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Entra! Boa. Agora a gente vai deixar aqui, abastecendo nosso helicóptero do exército. Vamos ver esse helicóptero aqui. Ah, é o mesmo, merda. Vamos ver esse daqui, esse pequenininho. Olha esse helicópterozinho. Me dá a imagem, ex-comandante. Vamos ver o Santos Dumont. Olha o Santos Dumont, velho. Que da hora, meu. Que da hora, velho. Que da hora, meu. Olha esse pequenininho. Que da hora, meu. Nossa, velho. Que fera, velho. Que fera. Isso, que que é isso? Tipo um escritório numa bancadinha de tricato. Escritório? Que massa. Vamos ver aqui. Eu quero ver o carro lá que eu tinha deixado. O carro que eu tinha deixado abastecer. Vamos ver se a gente consegue andar com ele. Qual que era? A área é sem teto, né? Nossa, dá pra dirigir. Dá pra dirigir. Nossa, que fera. Será que a gente consegue voar ali? Peraí, peraí. Peraí, peraí, cara. Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio. Nossa, eu vou construir aqui, pessoal. Uma Rambo. Será que a gente voa igual no GTA? Será que a gente voa? Vamos lá. Vamos fazer aqui rapidão. Nossa, que mod épico, velho. Na moral. Que coisa épica. Beleza, acho que já tá bom, né? Acho que dá pra voar já. Acho que dá pra voar. Eu sou meio gordinho, né? Daí vai fazer peso, né? Beleza, vamos entrar aqui. Ai! Ai, tô voando. Que isso? Que isso? Fui isolado. Pera, pera, pera. Vamos dar a volta aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos testar. Vamos testar. Ah, vamos testar. Vamos voar no Minecraft. Vamos voar, vamos voar. Será que vai? É, parece que não foi. É, parece que a gente emperrou aqui. Parece que nós meio que emperrou aqui, pessoal. Parece que não foi muito, não. Vamos testar o helicóptero lá. Isso é da hora de dirigir ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qual que é? Era deserto. Nossa, ele ficou até girando aqui. Que da hora, né? Deixa eu entrar aqui. Quero entrar. Entra aí. Deixa eu apertar R. É isso mesmo. Vai, sai do chão. Sai do chão. E aí, pessoal. Esse foi o segundo vídeo de hoje, beleza? É, há 11h30 teve vídeo de histórias do Wolf. Se você perdeu, confere lá. Depois que acabou esse vídeo aí, confere lá. E... 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 E lá, e vê lá. É... Não consegui fazer o final do meu vídeo, pessoal, no Minecraft, porque crashou meu Minecraft lá. E o técnico que eu tenho que falar pra vocês, pessoal, às vezes ele buga aqui no meu computador. Eu não sei porquê. Ele buga e não abre mais. Mas... Nossa, tem um cabelo aqui. Meu Deus do céu. Mas, é isso, pessoal. Esse mod é muito foda. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série aí com o pessoal, beleza? Deixem nos comentários. E deixem o seu like também pra mim saber se vocês querem mais que eu traga mais modos desse tipo aí. E deixem pra vocês. E pra fazer uma série também, pra animar. Isso anima muito, pessoal, o like. Então, se você tá até vendo na galera, deixa aquele like pro favorito, beleza? E hoje, às 7h30, tem um vídeo que eu já tinha. Ó, já tinha aqui, ó. Ó, já tinha aqui, ó. Não. Ai, já tinha. Desculpa, meu. Eu derrubei um pouquinho de água. Putz, meu. Desculpa, JV. Desculpa. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem ver com o seu like favorito. Passe aí no canal que teve vídeo e meio que vai ter às 7h30 da noite, beleza? E tamo junto. É nóis. O mod tem na descrição pra vocês baixarem aí no Technic Launcher, beleza? Sobre a Minecraft original, infelizmente, né? Mas é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um beijo aos seres humanos que acompanham o meu canal. Ih, ó a luz ali. Foda-se.